e fala aí meu povo vocês estão tão está chique no último galera estamos de volta aqui deixa eu só tirar um negócio aqui cadê você vem cá silenciar pronto só para não ficar aparecendo embaixo ali meu nome ali vocês estão bom estamos de volta aqui na fazenda capim grosso aqui na BR 163 no mato grosso beleza galera vamos dar continuidade do nosso serviço né última última pessoa a gente pagou nossa colheita aqui o nosso de PS essa bichona aqui de PX é isso aí galera já se inscreve no canal deixe seu like compartilhe com os amigos e comentem em baixo aqui no comentário deixaria um like e o comentário também deixou galera eu tive que mexer novamente nesse canal do jogo eu tirei algumas coisas né que é isso aí e deixei somente o modo HDR e por si só já deixa muito bonito já você não precisar mexer muita coisa né então é isso aí então é isso aí agora você bora pro vídeo então é isso aí então Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você E aí E aí E aí E aí vai bicho o cara desse negócio aqui no moço do céu mas descendo no embalo tão grande que você vai para que isso rapaz para que desnecessário são carlinhos é bom eu vou aproveitar aqui né eu já vou devolver esse equipamento aqui que é muito bom tudo mais obrigado por 17 pontos poder alugar isso aí se eu deixar mais hoje e amanhã vão cobrar mais 17 mil e não tem mais dinheiro dinheiro acabou só que eu deveria ter pegado trocado né infelizmente ele é bloqueado né as quatro sony foi né 16 por 2 6 por 4 quer dizer só que não é bloqueado os dois dias nos dois eixos traseiro né e aí galera já levamos um alá tem mais um aqui e é mais um caminhão ainda e aí eu vou buscar lá para casa que ela encharca tudo o problema é deixar de baixo ele vê se seca um pouco não querer vou vender do jeito que tá aqui e aí cara o preço vai cair muito 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 mesmo e infelizmente isso aqui não tem logo né para ele cobrir eu vou ver se eu consigo comprar uma rampa cara se der certo eu comprar a rampa apesar também que a rampa não vai ser de muita utilidade aqui né não tem nada para me ver transportar aqui na rampa na rampa né e aí e aí é isso aí galera finalizamos a colheira de sorvão vamos ver aqui cadê onde que eu vejo eu acho que é aqui o rendimento como é que foi aqui e a produção aqui foi boa cara foi boa a produção aqui deu 42 mil litros né 36.2 tonelada e aí é uma por cima mais ou menos aí de 18 mil essa região de baixo aqui né somente na região de baixo e a gente lucrou e 17 mil temos os custos adicionais né que foi utilizando as coisas assim o campo que são três hectáreas né e agora vamos ver esse daqui ó esse aqui deu mais 8 mil né 8 mil de rendimento e 229 totais de custo e a gente tem o que o rendimento de strome aqui né 9 por cento em cima e é cara o negócio parece que foi bom foi bom agora só tem que vender um preço bom né e para isso já tem aproveitar para mim ver os preços que está porque aí é 484 463 eu tô vendendo nesse aqui ó a 484 e não o preço último preço que teve estava 526 e só que aí foi no meio de agosto né também de maio e agora a gente tem que começar a preparar o sol para começar a plantar novamente né galera eu acabei desativando o modo season porque ele não estava dando certo né eu tinha que esperar muito tempo para fazer as colheita e tipo assim não tem outras coisas para ele estar fazendo quanto isso então por enquanto até eu conseguir comprar um novo curral ou alguma coisa assim mais compacto né que não ocupe tanto espaço e não tenha que mexer com muita coisa para poder alimentar as vacas não dando os problemas que estava dando antes vou deixar dessa forma assim que eu conseguir novamente é restabelecer né outras coisas outras culturas aqui para a gente estar mexendo aí eu volto a ativar o season novamente aí começa a temporada né tem que fazer plantio, tem que fazer colheita, essas coisas assim belezinha galera eu acho que hoje por hoje é só mesmo a gente só fez a colheita aqui eu não sei se em seguida aqui eu já vou dar início já a passar o rolo faca né poder triturar isso aqui eu não sei também se vai precisar estar passando na grade né poder mexer com a terra a parte de baixo que eu sei que não vai precisar por causa que já foi tombado ali e está adubado e ali eu vou ter que passar o rolo faca e depois jogar calcário beleza então é isso aí galera a gente se vê no próximo episódio fique com deus e até a próxima tchau 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 e aí Obrigado.